Música Olá pessoal, bem vindos a mais Cozinhando com Manny Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso pudim sem leite condensado Anotem aí os ingredientes Para a calda vocês vão precisar de 2 xícaras de chá de açúcar 1 xícara de chá de água E meia xícara de chá de água Em uma panela com o fogo desligado acrescente o açúcar E uma xícara de chá de água Ligue o fogo Agora em fogo médio eu vou deixar aqui sem mexer até levantar fervura E assim que atingir a cor de guaraná eu volvo aqui com vocês Música Já atingiu a cor de guaraná Acrescente mais meia xícara de chá de água E deixe ferver por mais 1 minuto Desligue o fogo Coloque a calda em uma forma Vou espalhar um pouquinho nas laterais Olha como fica Agora eu vou deixar ela aqui reservada Para o pudim vocês vão precisar de meio litro de leite 4 ovos E uma xícara de chá de açúcar Adicione no liquidificador os ovos O leite E o açúcar Tampe e bata essa mistura por 3 minutos Vamos lá? Prontinho Vou colocar o pudim aqui na minha forma Ela mede 17 centímetros por 8 de altura Cumbra com papel alumínio Aqui eu tenho uma forma com um pouquinho de vinagre e água fervente Esse vinagre vai ajudar a não escurecer a forma de vocês Então eu vou colocar o pudim aqui dentro da forma E vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus De 1 hora a 1 hora e 15 Ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo Vocês também podem fazer na panela de pressão Ou na boca do fogão Não tem problema Então assim que passar esse tempo Eu volto aqui com vocês Nosso pudim já assou Agora eu vou deixar ele esfriar E assim que ele estiver bem frio Eu vou levar na geladeira por no mínimo 6 horas Ou de preferência de um dia para o outro Nosso pudim já está bem gelado Agora eu vou desenformar ele com vocês Então eu venho com a faca Solto as laterais E o centro do nosso pudim Venho com o prato Olha isso pessoal Que lindo que ele fica Agora eu vou cortar um pedacinho Para vocês verem como que ele fica por dentro Vou cortar um pedacinho Olha isso Que delícia Olha a cremosidade desse pudim E sem leite condensado pessoal Olha isso Obrigada pela companhia Já deixe o seu like Se inscreva no canal Se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos Nas redes sociais E ativem o sininho Assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto